Com contato do WhatsApp, ela só tem criminoso Ela sabe que é problema, só que ela acha gostoso Dizem que ia pegar uma vez, só que ela pegou de novo Só que ela pegou de novo, só que ela pegou de novo Ela tá adorando e o pai dela furioso Ela tá adorando e o pai dela furioso Cê tá com força na pica novinha Cê tá com força na pica novinha Quando quiser você senta de novo Só plante do problema, nosso ponte é monstruoso Senta com força na pica novinha Quando quiser você senta de novo Só plante do problema, nosso ponte é monstruoso Só plante do problema, é o Acaso Pintos, porra Com contato do WhatsApp, ela só tem criminoso Ela sabe que é problema, só que ela acha gostoso Dizem que ia pegar uma vez, só que ela pegou de novo Só que ela pegou de novo Só que ela pegou de novo Ela tá adorando e o pai dela furioso Ela tá adorando e o pai dela furioso Cê tá com força na pica novinha Quando quiser você senta de novo Só plante do problema, nosso ponte é monstruoso Só plante do problema, nosso ponte é monstruoso Cê tá com força na pica novinha Cê tá com força na pica novinha Cê tá com força na pica novinha Quando quiser você senta de novo Só plante do problema, nosso ponte é monstruoso Só plante do problema, é o AcasoBits, porra A casa do bicho, que golaço E aí a casa do bicho, é tudo nosso